Eu não vi nada disso, eu conheci um amigo seu de infância com síndrome do panico. Não enriquecia. Não enriquecia. Teregris ferídeo. A gente comia carne mergulhada no... na gordura, na punha, naquela... em lata. O sol passava assim, ó. Comia escondido. Só lembra de... Pressão alta. Teregris ferídeo. Tinha lá de cima. Não, não é? Nossa época tinha piolho. Outra época, outra época. Quem aqui já teve piolho? Glória a Deus. Sim, porque o piolho nos fazia ficar no colo. Tamanho cartão. Tinha top, tinha prosseguir. Hoje, 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 cadê o piolho? Mas, naquela época, já tinha mulher que não tinha tempo de catar os filhos. Botava aquele pó branco na caminha da gente. No Cid. E ela tinha. Botava uma... Uma fraldinha. De bichinho. Igual Johnny Depp e Piratas do Caribe. Você se sentia Jack Sparrow. E ainda foi lá. Se coçar e botar a mão na boca. Uau. Nós só tínhamos medo de coisas perigosas. Mulhos, sem cabeça. Quem não tinha medo de um troço desse? O mais perigoso de todos pra mim, o véio do saco. Fazia sabão da gente, lembra? Quantas vezes eu me vi num tabrete de sabão? Meu bichinho. Oi, meu tchau. Oi, meu tchau. Ele é muito engraçado, né? Acabou. Bicho de pé. Ah, bicho. Fieira. Contar a história na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas das histórias de terror que a gente contava na pracinha, iam atrás de nós, sobrando a gente no caminho. Pois é, gente. Não tem mais isso não. A tecnologia está aí. A informação chegou. A sensualidade batendo a porta. Graças a Deus, a mulher não pode mudar quem você é. Mas o que nós vamos fazer com essa nova geração? A Bíblia diz que filhos...